Olá, pessoal! Estamos de volta com o Mario Ah sim, eu tenho que voltar para o porto Não tem como chegar lá mais rápido, não? Desculpa Eu não lembro se tem como Tanto tempo que eu não jogo esse jogo Ah sim, ela ia ligar para o Mario E o controle vibrando como uma desinvestada Vamos lá Mano, ela desce basicamente Meu deus Mario, eu senti this letter In the hope that it reaches you safely I am being held against my whim in some strange place Though I do not know where I am I remain unharmed and in relative comfort Those who have captured me Seem to be after the map I sent to you earlier They may be hoping to see To use it to find the objects they call the Crystal Stars I do not know what they are planning But I have a feeling it is not anything positive They may be aware that you have the map So please be very careful And please don't worry about me Princess Peach Nossa É isso aí É a princesa basicamente falando Tudo que a gente já sabe Pro Mario Só É a princesa basicamente É o que é O que é a princesa basicamente É o que é a princesa É o que é a princesa Eu ainda não me acostumei com essas folhagens aqui tremendo o meu controle não, gente. Que nervoso. Sai que eu não quero lutar com ninguém. Me deixa. Hoje eu estou ganhando. Me deixem. Me deixem. Não olhem para mim. Aqui ninguém. Ah, eu acho que é para eu voltar, né? Vamos voltar. Oi, tudo bem com o senhor? Como é que vai? Tinha alguma coisa para usar ele aqui, não tinha? Acho que tinha alguma coisa que eu quero pegar longe. Sai para lá! Tome ali! Tem que ser com hammer de novo. Toma! Comentaram comigo sobre eu ter... Provavelmente eu ter um delay por causa da minha placa de captura. E eu estou espelhando ela, né? Para eu poder enxergar ela bonitinha. Então há grandes chances... Oh meu Deus! Há grandes chances... Do... De eu estar com um leve delay no meu jogo. E com isso... Para aqui atrás. Acho que eu não vou conseguir dar super guard. Porque o super guard ele precisa ter um tempo maior, né? Um tempo maior não. Mas preciso. Olá, bem-vindo. Sou Merlin. Fala aí. O que você quer? Minha filha, ela está pedindo dinheiro para me dar bônus. Não quero. Dá licença. Dá licença que eu sou pobre. Minha filha, eu não tenho... Eu não tenho tempo para isso não. Dá licença. Ficou preso. Vim para cá, não. Ah, eu não precisava. Só fazer ali, ó. Aqui doido. Gente, eu esqueci tudo já. Nada aqui não, mas tudo bem. Eu estou indo para todo lugar mesmo no lugar que eu tenho que ir. Acho que eu não consigo. Aqui. Aqui tem que ser com uma personagem específico. Que uma amiguinha específica que, se eu não me engano, posso estar errado. Mas é uma... Ela é uma... Nuvem. E se eu me lembro corretamente, você sobe nela. Então... Ela pode me levar pelos espinhos sem apanhar. Ali é para explodir com o Bobomb, quando eu tiver ele. Para cá, né? Oi, bicho estranho. Como é que vai? Tudo bem? Como é que foi? Eu tenho SPAP? Esses tem, eu tenho SPAP. Eu tenho SPAP. Esses tem, eu tenho SPAP. Esses tem, eu tenho SPAP. E aí. Ainda não, eu tenho SPAP. Eu tenho SPAP. Eu tenho SPAP. Vamos ver se agora tem alguma coisa que eu queira. Mudança. Uh, isso aqui é interessante. Não, não. Apesar de que eu vou precisar... Apesar de eu precisar de... Eu tenho 9 BP e vou precisar de 7 BP para usar. Então... Mas eu já tenho, ó. Close Call. Ulti Bounce. Ep High. HP Plus. Esse aqui é do Frog. Ele já precisa de 7. Ah, depois eu uso. Não é para cá. Para cá? É, aqui eu vou parar lá no porto. Não é? Aqui eu volto, aqui eu volto para o porto, pô. Luigi! Coinkidink. Cara... Até hoje eu sempre quis uma... Nem que fosse uma DLC sobre essa história do Luigi. Ele falou, ah, eu tenho que salvar a princesa Eclare do Waffle Kingdom. Ele falando pautas às aventuras e nada, cara. Tá lá. Vamos lá. Tchau. Interessante. Boa, Luigi. Vai lá. Adoro aquele falando, tipo, ah, eu tenho que ir lá, mas se você quiser falar comigo é só vim aqui que tá tudo certo. Onde é que é a porta? Eu esqueci, hein, Mimi? É o mar pra ali. Deixa eu ver se é pra cá. Eu lembro que apesar de aqui que eu podia entrar em algum lugar, mas eu lembro que tinha mais coisa pra direita. Não é aqui? Não! Eu apertei sem querer, gente. Que coisa chata. Tem alguma coisa pra cá, não tinha? Ah, não! A mulher... A mulher... A mulher... Oh, meu Deus do céu. A mulher nuvem, ela... Ela sopra. O personagem que eu subi em cima e eu não me machuco. Sai pra lá! Demorou, hein, mas tudo bem. Toma! Ah, eu apertei o ar e não foi. Ah, é muito bom. Apertei o ar e não foi. Ah, é? Meu Deus do céu! Ah, consegui! Consegui! Foi! Vamos lá, vamos lá! Pelo amor de Deus! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Pá, 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 pá! Você conseguiu! Pá, 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 pá! Eu queria ver aqui, ó! Pá, pá, pá! Pá, pá, pá! Pá, 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 pá! Seja lá o que for! Pá, 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 pá! Tá bom, minha filha! Pá, 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 pá! Pá, pá! Pá, pá, pá! Não é aqui, aqui foi onde estava a habilidade, não é? É, aqui é onde estava a habilidade. Habilidade. Aqui é o plane, vamos lá. Eu ainda tenho problemas para controlar. Mas tudo bem. Ainda controla igual a minha cara. Pronto, chegamos. Cheguemos. Bora. Morte a estrela. O controle vibrando que é uma beleza. Como vibra esse controle. Oh! E o mapa? Segundo está na noite, mas uma noite chega e com ela, a depressão, como diria a nossa querida Kaliki. E pronto, vamos lá em cima, pelo menos eu não tinha que voltar tudo sozinho, adoro ele. Hum, hum, hum. Boggly woods. Tchau. 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 Aqui tem uma foto da Peach. Vamos lá, né? Eu lembro que a gente pisou na lente de contato da mulher. Agora nós vamos conseguir a lente de contato dela. E aí ela vai ficar de palhaçada. Tudo bem com o senhor? Como é que vai? Tudo bem, ok. Mendei as lentes de contato. Pronto. Tem quatro, tem dois. Dois. Mano, não preciso muito de comprar item não. Não preciso muito de usar item. Eu sou meio mão de vaca nesse sentido. Quem é tu? É o nome de tu não. O que é isso? Olha que interessante. Não, isso aqui é sacanagem. Você aumenta o seu jump por um, mas você não pode mais usar o hammer. Ai, eu não quero. O que é isso? O que é isso? Não dá nem para comprar o outro. Não dá nem para comprar. Não dá nem para comprar. O que é isso? Porque as vezes... Pode me dar uma arruda. Minha senhora! Calma nisso ai. Vai. Difícil no olho. Bora voltar a enxergar. Oh, que bom. É. Isso, vai, 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 eu já fui, eu já fui na sua cozinha, vou de novo, só de raiva, tá aqui, né, oi, como é que vai? Não tem ingrediente, eu vou ter. Como é que você vai fazer, eu não lembro. Aí, viu, nossa, 6 e 2. Interessante. Vamos lá, vamos pra cá. Um novo mundo de aventuras. Alguma coisa quebrou aqui? Oi, mini Toad, como é que vai? Nossa, meu pai está escrevendo um livro, mas nunca vai vender, porque é uma porcaria. Toad? Tarde do seu pai, meu filho. Dá pra você passar pra lá? Não. É, não faz diferença não, ele ir pra lá ou não. Oh, desculpa. Ah, aqui tem um tal de Dom Pianta Pianta é do Super Mario Sunshine Mas sabe por que? O que acontece? O Super Mario Sunshine foi feito para Gamecube Então, esses Pianta Plants, esses coqueiros, eles são personagens de Gamecube E esse Mario que eu estou, é do Gamecube Então faz todo sentido eles botarem o mesmo personagem Oh, meu deus do céu E aí, Super Motion Eu sei que tem muita gente que gosta de usar item, mas eu já estou com 13 de 15, tá ligado? Ih, está trancado, dá licença Dá licença, volto amanhã Oi, pode falar contigo, o que é isso aqui? Tá ligado Ah Ah, vamos lá. 1776. Ui! 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 Obrigado. Então eu tenho que voltar amanhã para cá para ver se eu ganho. O que houve aqui contigo, meu filho? O que houve? Eu sei para onde isso aquilo leva. Isso aqui não é agora. Eu lembro que tem alguma coisa no trem. Destrói tudo. Oi, oi. Tudo bem? Como é que vai? O que você está fazendo aí em cima da cama? Opa, trupe estranho. Ah, toma vergonha essa cara? É, eu não faço nada, mas eu sou rico. Ah, mais o que fazer? Aliás. Com licença. Eu falo contigo agora? Fala contigo agora. Ok. Dá licença. Pronto. Pronto. Pararam. 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 E parar aqui do outro lado. Do lado esquerdo. Mais uma star piece. Hum. Eu não lembro. Tá trancado Oi, tudo bem? Como é que vai? E aí, tudo bem que soou? Como é que vai? Quem é você? Ah, já sei Ué, você é uma pessoa que não pode ser vista lá em cima? Não. Ah, tá bom Isso, do nada Calma aí, rapidinho Ui Hum Vamos lá 400 Oi, tudo bem? E aí, mais um Star Prince Ué, eu posso vir pra cá? Eu posso mesmo Vem tem pra mim Ai, que legal Eu dentro da água, o controle tá vibrando Vamos ver aqui os badges Soft Stomp Ah, preciso dos dois Flower Points Cara, é isso que eu acho que me estressa Nesse jogo Os ataques especiais Não são ataques especiais Tipo Eles melhoram o seu ataque normal Mas precisa de Flower Points de qualquer forma Poxa, é sacanagem Sabe? Vem pra cá Vamos lá Vamos lá Aham 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 Tá bom, tá Não quero ficar pagando não Tudo mundo quer dinheiro, nunca vi Aqui Outra loja Minha senhora Barra de ouros Barras de ouro Por que você tem barra de ouro aqui, minha filha? Vai pra vender ainda Aham 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 Eu acho que são barras de ouro falsas Não Só falsificado Aham Aham E agora que eu não lembro pra que lado tem que ir Pra vir pra cá Salvei Não, eu tinha apertado o P Que ódio Que ódio Pam, 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 pam Oi Não, vai usar, vai usar pra dormir Não, não dorme Não Não Droga Bicho chato Incoveniente Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Aham O negócio que eu botei não tá funcionando, tá? Ele não tá me indicando que hora que é pra pular, que hora que é pra fazer a chuva Deixa eu ver Espera O que é aquilo? Eu não lembro daquilo não Eu apertei o ar quando o bicho mandou e ele fez um stylet Eu não lembro disso Mamãe, sai pra lá Se eu apertar o ar eu faço mais alguma coisa O que? Eu não lembro disso Meu Deus do céu, dá pra fazer o... O gru... O que? Não, broda Eu tentei usar o super guard Interessante, eu não lembrava disso Eu ganho muito mais estrelas se eu fizer um stylet Eu esqueci completamente disso Eu vou deixar isso Porque eu nunca lembro o que é, onde que é, o que dá pra fazer Vamos lá, onde eu vou parar? Eu vou deixar aqui O que foi o desgramado? Eu não estou conseguindo acertar o A ou o B não. Acho que o Super Guard está difícil. Vamos deixar o Bar no normal. Quando pulou ainda não conseguiu o Stylers. Vou tentar o do pulo. Ah, só dá 3 Star Points. Não vale a pena essa portaria não. Essa jossa. Dá para descer para cá. Deixa eu descer para cá. Vamos. Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu estou com 15 já. Vou usar só para não dar problema. O mapa. Ou é o mapa? Ah, eu posso voltar para o lugar. Ah, finalmente. Finalmente. Agora que eu vou seguir. Ok. O que seria isso aqui? Acho que eu destruí alguma coisa que dá para destruir. Ah, para voltar lá para cima. Ótimo. Vamos voltar para cima e salvar. Aquele ali, o 1, eu posso voltar para o outro mapa. Mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Vamos salvar. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.